O que nós temos observado é que, infelizmente, o governo começou a não ter tanto controle, não está conseguindo atingir o governo federal os objetivos de controlar e estabilizar esta moeda de acordo com o que mais ou menos havia sido proposto e previsto. Infelizmente, nós estamos tendo aí um PIB no terceiro trimestre péssimo, pouco mais de 1%, então nós vamos ter um crescimento ínfimo comparado a outros meses e a outros anos. E aí, atrelado a isso, o dólar cada vez mais alto, de certa forma, prejudica aqueles que estão importando ou aqueles que compram commodities e favorece, por outro lado, aqueles que estão exportando, porque o nosso produto também torna-se um pouco mais barato em relação à concorrência no mercado internacional. E uma boa informação para os consumidores é que, mesmo com o aumento do dólar, os lojistas têm muito estoque para esse final do ano. Quer dizer que os preços não serão alterados. Então, se você passar por algum lugar e dizer, não, eu aumentei o preço porque aumentou o dólar, não, isso é história. Existem estoques e esses estoques estão aí justamente para conter o aumento. até porque o Brasil, antes se falava que o grande bicho papão era a inflação. Hoje existe inflação, só que ninguém fala sobre isso, Adra. Infelizmente existe essa inflação, ela é uma inflação real, né, para a nossa amiga de casa, consumidora, enfim, nosso amigo que percebe no dia a dia, que está aí no dia a dia nos supermercados, enfim, na vida nossa, do cotidiano, no preço da gasolina, no preço do pãozinho. Nós observamos, sim, que existe uma inflação, né, que infelizmente tem feito o nosso salário mínimo, né, cada vez mais defasado. Então, o que eu sempre observo, e a gente como trabalha nessa área, é que não existe um ganho real, né, a gente não melhora o nosso poder de compra. O que existe é um ajuste, uma adequação frente à perda que nós já tivemos, não é verdade? Mas aumento da minha capacidade de compra, infelizmente ainda não existe. Verdade, você que está recebendo aí a segunda parcela do 13º, aí vai a dica, pague as dívidas. Pague as dívidas, porque os economistas já deixaram muito claro, né, e já foi feito um estudo, que quando você tem o dinheiro em mãos, é preferível amortizar essas dívidas do que deixá-las aumentarem. Até porque a dívida no cartão de crédito, Adrien, aumenta de forma, olha, exagerada, e ainda não existe uma política para que haja uma regulamentação dos juros do cartão de crédito. E olha, meus amigos e minhas amigas, o que ele está falando é muito importante. Você que tem qualquer tipo de dívida, por favor, aproveite a sua segunda parcela do 13º, quitte-as aí, tire todas as suas dívidas o mais breve possível. Infelizmente, as taxas de juros que os bancos cobram são absurdas, são das mais altas do mundo, nesse país é um absurdo, né? Então, o que nós temos que fazer é o seguinte, você, meu amigo e minha amiga, quite todas as dívidas. É melhor a gente, por exemplo, deixar de comprar algo, não é verdade? Um supérfluo, é melhor que a gente deixe de comprar um supérfluo para estar pagando uma dívida que está lá comendo o meu bolso todo dia, do que você continuar naquele sofrimento eterno. Então, aproveite, parabéns, obrigado pela lembrança mesmo, aproveite a sua segunda parcela e pague todas as suas dívidas assim que possível. Olha, entre outros atributos, o Adrien Maio também é um economista, porque ele já está mostrando toda a sua categoria, também falando de economia. Eleições no Grêmio Estudantil da Escola Honório Miranda. Aconteceu ontem, nós temos imagens aí na tela para você, a Escola Honório Miranda, que fica ali na Rua São Pedro, muito próxima à Rádio Sentinela do Vale, onde, de fato, se faz importante essa questão de Grêmio Estudantil, não é, Adrien? Porque eu me lembro que no tempo que eu estudava, o Grêmio Estudantil não tinha uma grande representatividade, era um grupo de meninos que não sabiam absolutamente nada e não tinham nenhum tipo de representação. Hoje, o Grêmio Estudantil, ele já se faz presente em todas as escolas estaduais, e principalmente aqui no município de Gaspar, nas municipais, participando das decisões juntamente com os diretores, os conselhos de educação. Isso é muito importante, né? Com certeza, é importante e ajuda a desenvolver a cidadania, o ato de ser um cidadão, de ser um munícipe, de você estar participando efetivamente da nossa cidade. Isso é muito importante. E já desenvolve aquele senso crítico nos alunos, a política já começa a ser praticada desde a sala de aula. Então, quando sai da escola, vai para a universidade, o aluno se torna politizado. E o Brasil hoje necessita de pessoas que saibam o que estão fazendo, que sejam bons representantes. Recentemente tivemos a eleição para vereador aqui no município de Gaspar, e quem sabe esses meninos não serão futuros vereadores desse município? Com certeza, e muitos deles vão desenvolver esse potencial graças ao Grêmio Estudantil. É verdade, a imagem do nosso vereador, Marcelo Brick, que será um dos próximos convidados aqui do nosso programa. O Marcelo Brick é um jovem aqui do município de Gaspar, está com muita vontade de trabalhar. Até gostaria que você comentasse sobre a sua expectativa, sobre os novos vereadores, aqueles que nunca tiveram mandato, vão pela primeira vez para a Câmara Municipal. O que dizer de Andréia Zimmermann, o que dizer de Marcelo Brick, em especial, que tem experiência política, mas nunca teve atuação definitiva na Câmara? Eu vejo a renovação dentro da Câmara de Vereadores extremamente positiva. Eu não compactuo muito com a ideia de reeleições ad eterno, como a gente chama, que é aquelas eleições, enfim, que existem pessoas que ficam mais de 16 anos aí frente a uma Câmara de Vereadores. Eu não concordo com isso, não acho interessante. Acho, sim, interessante a renovação, onde você pode estar praticando essa democracia. Então, o que a gente deseja a todos estes novos vereadores, que eles aproveitem essa oportunidade e façam a diferença no nosso município. Adrian, em relação à reunião ocorrida nesta semana junto com o prefeito municipal, gostaria que você falasse se o desmembramento da Secretaria de Turismo com a indústria e comércio é algo que vai acontecer, já ficou algo pré-estabelecido ou o poder público ainda não acenou com essa possibilidade? Não ficou nada pré-estabelecido. Entretanto, nós entendemos, nós, entidades, entendemos que faz-se essencial, não é verdade? Uma coisa é você ter a indústria e o comércio, é o que a gente chama de ações locais, ações in, ações internas, ações dentro da nossa cidade. E outra coisa é a pasta da Secretaria de Turismo, onde você vai ter que praticar uma série de ações fora do nosso município para trazer, não é verdade, esse turista, esse morador de outro município. Portanto, o que nós reivindicamos lá frente ao prefeito municipal é que esta pasta seja ocupada por uma pessoa com competência, com gestão na área que saiba efetivamente fazer aquilo. Então, alguém vinculado à área da indústria, do comércio, por exemplo, em que ele tenha esta bagagem, que ele saiba fazer uma gestão por excelência, por eficácia. É isso que a gente pretende e é isso que a gente quer. Nós, todas as entidades, estamos engajadas frente a isso. Eu quero deixar claro aqui que não é uma crítica ao secretário Darwin Bornhausen, que é um homem bastante competente, sabe o que faz. Só que existe essa necessidade. A indústria e o comércio precisam de alguém com uma representatividade junto às entidades, também junto aos empresários, para que venha mudar esse quadro e que Gaspar venha, de fato, Adrian, a ter o desenvolvimento que tanto sonha-se nesse município. Perfeito. Não é uma crítica a ninguém, lógico, certamente que não é uma crítica. É contribuir para melhorar. É isso que nós entendemos. Então, se nós podemos estar, enquanto entidade, contribuindo com o poder público para ajudar, melhorar a nossa cidade de Gaspar, nós certamente vamos estar sempre juntos, ajudando e apoiando. Não importa quem seja, mas nós vamos estar lá sempre juntos e apoiando. Muito bem. Nesta quinta-feira, dia 6, se comemora o dia de São Nicolau. E hoje, na Praça Getúlio Vargas, a chegada do Bom Velhinho, a chegada do Papai Noel. A praça já está devidamente ornamentada para que o público venha prestigiar a chegada do Papai Noel e terá transmissão ao vivo da TV Gaspar, o nosso canal, onde vamos trazer imagens do Bom Velhinho. De fato, essas datas, final de ano, é o que toca muito fundo o coração de muita gente. É tempo de solidariedade. O que a SIG tem feito em relação às entidades, buscando o auxílio daqueles que são mais necessitados, Adrian? Uma das ações que a SIG praticou ao longo deste ano foi contribuir, trazer cursos técnicos para capacitar as pessoas não tão, vamos dizer assim, favorecidas financeiramente. Então, nós trouxemos uma série de cursos e capacitações com valores extremamente acessíveis e o que mais nos deixa felizes é o retorno que isso já trouxe. Então, nós tivemos uma série de pessoas que ligaram para a gente depois, felizes, emocionadas, que graças a esses cursos técnicos com valores bastante acessíveis, elas já conseguiram ter um novo emprego, aumentar a sua renda e essa contribuição a gente vê, nós, enquanto entidade, nós vemos como essencial o desenvolvimento da cidade. O ministro Guido Mantega declarou ontem que a tarifa de energia elétrica deve ser reduzida em 20,2%. Só que o ponto negativo, até aí tudo bem, até aí se comemora, a presidente Dilma já reforçou também, falando principalmente na Voz do Brasil, tem gente que não escuta a Voz do Brasil, mas é importante, tem muitas informações importantes na Voz do Brasil e a presidente Dilma garante que vai lutar por isso. Só que as empresas de São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina são contra esta redução. O que você pensa sobre isso, Ado? É que, na verdade, não é uma redução real. Existe, foi um reajuste que aconteceu, então ela, vamos dizer assim, o que, só para mais ou menos tentar traduzir isso, não ser tão economista assim, já se previa isso e ela não será uma redução real. O que mais nós ficamos aflitos e aqui aproveitando a oportunidade, por exemplo, como você destacou do aumento de alguns produtos aí que podem acontecer no final do ano, o pãozinho vai ficar 20% mais caro. Isso sim é um problema real. E isso sim a gente está vendo e está acompanhando com preocupação. Então, mais do que a questão da luz, da energia elétrica, que nós sabemos que existem equiparações, adequações, enfim, e que esta não será uma redução real, nós sim ficamos preocupados com o aumento, por exemplo, de 20%, que é um preço muito grande, é um aumento muito grande do valor aí do pãozinho, por exemplo, que atinge diretamente o bolso do nosso amigo aí que está nos assistindo nesse momento. É verdade, já tivemos um aumento aqui no município de Gaspar da tarifa do ônibus, que passou para R$ 3,00 a tarifa do ônibus de Gaspar. Vamos trazer agora informações sobre a bocha. Tivemos aí a final da bocha lá no Tamandaré. Quero aproveitar e mandar um abraço para os amigos do bairro Lagoa. Temos imagens para você aqui na TV Gaspar, lá no Tamandaré. O pessoal se reuniu a final da bocha. Na segunda-feira, então, vamos trazer todos os detalhes desta competição no TV Gaspar no esporte, que tem a apresentação do Jerry de Oliveira. Aí para você as imagens. Aqui da nossa TV Gaspar, que é o nosso canal, né? TV Gaspar, www.tvgaspar.com.br. Você vai acompanhar este programa na íntegra. Vai estar à sua disposição no site da TV Gaspar. Mais de 120 países ligados conosco. E a gente sempre agradece. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Um abraço para o Binho Benevenuti, que é o grande incentivador dos torneios aqui no município de Gaspar, principalmente o de bocha e também o de futebol suíço. Adria Mark, quero agradecer a sua participação no programa Gaspar News. Trouxe a sua contribuição, comentários pertinentes. Muito obrigado mesmo pela sua presença. O prazer é todo nosso. Deixamos aqui abertas sempre as portas da nossa Associação Empresarial de Gaspar, para que todos vocês, nossos amigos telespectadores, estejam sempre dispostos a ajudar o nosso município. Contem com a gente, que a gente está sempre aí à disposição. O Gaspar News vai ficando por aqui. Sempre agradecendo a sua audiência. Depois, como eu disse, você tem esse programa à sua disposição no site da TV Gaspar. Acompanhe a nossa programação. Temos a direção geral de Raul Neves e de Rosilene Neves e toda a família Neves que participa deste canal, que vem trazendo muito orgulho para o nosso município.